Sol, diversão e o calor das nossas atrações e tradições. Os melhores parques aquáticos e temáticos, pesqueiros, museus e o melhor Réveillon. E o Festival de Folclore, sim, as melhores atrações turísticas. Aqui tem sorriso aberto, aqui tem alegria, aqui tem emoção, movimento e diversão nas águas quentes e termais. Aqui tem saúde e bem-estar o ano todo. Olímpia, o melhor destino é aqui. Olímpia, o melhor destino é aqui.